Essa menina defende o céu Maria, deixando a sua filha Vai me desculpar a sua filha Essa menina defende o céu E deixe-me ver o povo O céu não solta Me desculpe dentro do centro Me dergolho pra te colocar O céu não solta É o lugar que eu não sei É o lugar que eu quero É o lugar que eu quero Eu trabalho Vou ver a casa e nada Já três dias eu não vou Sua filha Me deixou o seu gelo Porque a honra A negação é gravada Mas teus eu não vou aceitar É o lugar que você está caminhando Mãe, mãe Amém. Amém. Amém.